Do Público, este é o Manual da Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem do IRS, agora que começa o período de entrega das declarações do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Para nos ajudar a compreender esta linguagem do IRS, temos connosco o Pedro Crisóstomo. Olá, Pedro. Olá. Vou usar o arranque de um folheto informativo no site da Autoridade Tributária sobre o IRS automático. O texto é o seguinte. O IRS automático é a designação da declaração automática de rendimentos que inclui uma declaração provisória por cada regime de tributação, separada ou conjunta, e as respectivas demonstrações de liquidação. Pedro, ajuda-nos a perceber um bocadinho esta linguagem. Vamos, se calhar, numa altura ainda por cima que os contribuintes estão a começar a entrar neste site e a serem confrontados com estes termos para entregar as suas declarações fiscais. Pedro, vamos começar por explorar nesta frase a ideia da declaração automática de rendimentos. O que é esta declaração e como é que funciona? O período para a entrega das declarações do IRS arrancou esta segunda-feira, dia 1 de abril, e dura três meses. Vai até dia 30 de junho. E os contribuintes, portanto, é a forma que os contribuintes têm, obrigatoriamente, para declarar os rendimentos que foram recebendo ao longo do ano anterior, neste caso. Estamos a falar do ano fiscal de 23, todos os rendimentos que as pessoas receberam entre o dia 1 de janeiro de 23 e o dia 31 de janeiro de 23, independentemente do tipo de rendimento que tenham recebido. 31 de dezembro. 31 de dezembro, aliás. Exatamente. Exatamente. O primeiro e último dia do ano. O ano do ano, exato. Independentemente do tipo de rendimento que receberam, há algumas exceções de rendimentos que já foram tributados, por exemplo, juros que uma pessoa foi recebendo no banco, isso já foi tributado. Mas, essencialmente, estamos a falar, ou pelo menos para a generalidade dos cidadãos, estamos a falar dos salários que as pessoas receberam, da empresa que pagou os salários ou do serviço público que lhe pagou o salário. Declaração automática de rendimentos. Muitos contribuintes já são abrangidos por uma funcionalidade que foi criada em 2017, ou melhor, começou a ser aplicada a partir de 2017, que é a seguinte. As pessoas, basicamente, apenas precisam de ir ao portal das finanças, submeter a declaração e dar esse passo significa confirmar uma declaração pré-preenchida pela autoridade tributária com base nas informações que já recebeu, dos rendimentos e das despesas que a pessoa realizou ao longo do ano passado. A pessoa confirma a declaração, confirma os dados, verifica se eles são corretos e, se tudo estiver certo, basta dar o ok, digamos assim, dar a confirmação e essa declaração provisória, que está totalmente preenchida, torna-se em definitiva e a declaração de IRS é dada como entregue. Os contribuintes que preenchem os requisitos para ser abrangidos pela declaração automática vão perceber, assim que entram no portal das finanças, com as credenciais pessoais na área do IRS, porque o site permite entregar a declaração pela via automática. E quem não é abrangido pela declaração automática também perceberá automaticamente, porque o portal indica que a pessoa não reúne os requisitos e indica logo, imediatamente, um link para a pessoa proceder à entrega pela via habitual. Mas, entretanto, já houve passos que os contribuintes tiveram que fazer, que dar nesta temporada de IRS, antes de chegar aqui ao dia 1 de abril. Sim, neste dia 1 de abril é o primeiro dia de entrega, mas, antes disso, os contribuintes são chamados a cumprir alguns passos simples para depois ser mais fácil ter a declaração pré-preenchida ou mesmo ter esta declaração automática já preenchida. Por exemplo, há uma fase em que a pessoa pode confirmar o IBAN que tem de estar associado aqui à liquidação do IRS para, se for o caso disso, a autoridade tributária entregar o reembolso à pessoa. Há uma fase para comunicar o agregado familiar. Há uma fase para a confirmação das próprias despesas que serão contabilizadas no cálculo aqui do imposto. As despesas de gerais e familiares, as despesas de educação, as despesas de saúde, as despesas que dão acesso ao benefício fiscal de deduzir uma parte do IVA por exigência de fatura nos cabeleireiros, nos restaurantes, ou por indicar o NIF quando se comprou o passo do transporte público, etc. Tudo isto acontece antes da fase da entrega do IRS, justamente para que, chegado a esse momento, a AT tenha na posse todas as informações para poder calcular o imposto. E preencher, então, a tal declaração automática com todos esses dados, para que agora, nesta fase, seja apenas, na generalidade dos casos, dar o ok e validar, ou avançar. Mas depois essa declaração tem que ser validada? Ela demora algum tempo a ser validada? A declaração automática é validada pela AT nesse momento, mas isso não significa que o reembolso, quando os contribuintes têm direito a recebê-lo, seja emitido no próprio dia, imediatamente. O que acontece é que a pessoa declara o IRS e depois a autoridade tributária tem um período para fazer terminar aquilo que se chama a liquidação do IRS, que no fundo é dar o processo de cálculo do IRS por terminado. Por exemplo, alguém que não tem acesso à declaração automática e entrega pela via regular, a pessoa está a declarar o seu rendimento em função de todos os dados que tem de indicar e a autoridade tributária, os serviços, vão confirmar essa informação e é fim desse processo que concluem a chamada liquidação. Isto é, dizem sim, o IRS a pagar relativamente a todo o rendimento de 2023, é este. E, portanto, isso chama-se a liquidação do IRS. Nesta frase que comecei por ler, o filhete fala das respectivas, neste caso refere-se a contribuintes que entreguem declarações separadas ou conjuntas, mas fala das respectivas demonstrações de liquidação. Estas demonstrações de liquidação é exatamente a estrutura de tudo aquilo que estiveste a descrever. É um documento que a TI imite quando a pessoa dá por terminado o processo de entrega, ou seja, da parte do contribuinte, quando ele fim desse processo, depois já dá parte da TI, mas é uma demonstração provisória. A autoridade tributária emite um documento onde justamente aparecem todos os elementos que foram utilizados para o cálculo do IRS. Por exemplo, se a pessoa verificar esse documento, aparece lá o valor do rendimento global. Todo o rendimento que a pessoa oferiu no ano de 2023. Depois, a seguir, quando vamos avançando nas linhas, vamos baixando à medida que vamos lendo o documento. A partir daí, vemos qual é o rendimento coletável. Porque esse rendimento coletável já vai ser inferior ao rendimento global. Porquê? Esse rendimento coletável é aquele que vai ser usado como referência para determinar a taxa do IRS. Mas esse valor já vai ser inferior ao rendimento global. Isto só para dar um exemplo rápido. Porquê? Porque logo aí vamos subtrair determinados valores a esse rendimento global. Por exemplo, um trabalhador por conta de outro, nem alguém que trabalha numa empresa, verá que a autoridade tributária vai subtrair esse rendimento global que ganhou ao longo de 2023, um valor de 4.604 euros. Em princípio, haverá pessoas para quem o valor do desízo será um bocadinho maior. Isto dependerá de caso para caso. Mas genericamente, para a maioria das pessoas, até vai subtrair imediatamente este valor, porque a lei prevê que os trabalhadores deduzam um determinado valor. Para algumas pessoas, em vez destes cerca de 4.100 euros, são 4.104 euros, vai ser subtraído o valor das contribuições pagas à Segurança Social. Mas isto só para ter noção que o valor que leva, que determina a taxa do IRS a pagar, não é exatamente o valor, logo, total do rendimento bruto, será sempre um valor inferior. Pronto, e depois a partir daí vai-se calcular a taxa do IRS, obtém-se a coleta, mas depois a esse valor ainda se vão deduzir, subtrair as chamadas de deduções à coleta, que são as deduções de educação, as de saúde, todas aquelas de que falávamos há pouco, e que são as que a pessoa já confirmou anteriormente à fase da entrega, ou que, no caso da entrega da declaração pela via normal, poderá incluir algumas, se as que estão contabilizadas pela autoridade tributária não estão totalmente certas, ou estão parcialmente apenas lá contabilizadas. Só voltar um bocadinho atrás na questão que tu referiste sobre o valor que é retirado logo à partida, falaste das contribuições para a segurança social, é genericamente isso, mas na maior parte dos casos, não é? É retirada essa parcela, esses 4 mil e picos que tu disseste, têm a ver com isso, com essas contribuições à segurança social. O que a lei prevê é a dedução de um valor específico, que é, no fundo, isto é uma dedução específica de cada pessoa, só que a lógica por trás é justamente considerar esse valor. Nalgumas circunstâncias é que é considerado um valor superior, porque tem a ver aqui com regras fiscais, mas tem a ver justamente com o facto de se considerar que deve, que ao rendimento global deve ser abertido um valor que tem a ver com as contribuições à segurança social. É preciso também dizer que é logo neste momento que se subtraem ao rendimento, por exemplo, as cotas sindicais, quem é sindicalizado obtém, portanto, esse valor é deduzido aqui. Exatamente. Tem regras específicas muito finas, mas só para, generalizando, é isto que acontece. E nessa declaração, portanto, nessa demonstração de liquidação, o contribuinte pode ter logo alguma ideia, ainda que genérica, ou pelo menos precisa da aprovação final, do reembolso que vai ter? É logo aí que aparece o reembolso. Porquê? Porque depois de calculado o IRS, isto é, o momento em que a autoridade tributária diz faça o rendimento que esta pessoa a oferiu em todo o ano de 23, a taxa de IRS que se aplica é esta, é preciso subtrair o valor do imposto que a pessoa já foi pagando ao longo do ano passado através das retenções na fonte. E aí, depois desse cálculo, desse acerto, nessa altura é que se vai fazer o acerto do imposto. Porque, até diz, a pessoa tem X para pagar, mas ela já pagou o Y, portanto, vai subtrair Y a X e obtém-se um valor que pode dar origem a um reembolso ou não. Pode até dar origem a um valor a pagar porque aquilo que de IRS, aquilo que de IRS a pessoa entregou de janeiro a dezembro do ano passado, não chega ao valor do IRS a pagar. Tudo dependerá das circunstâncias de cada um. Na generalidade dos casos, já há esse reembolso. Este ano será a partida menor porque houve uma aproximação das taxas de retenção à taxa real de IRS. É isso que vai acontecer na generalidade dos casos. Este ano também. É sempre difícil dizer se isso acontecerá para todos os contribuintes. Porque há aqui sempre circunstâncias, o rendimento das pessoas vai variando, a dimensão das deduções à coleta varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, há uma pessoa que teve mais ou menos despesas de saúde, poderá variar ou não. Por exemplo, se uma pessoa mudou de casa de um rendimento para a compra de casa, deixará de deduzir as despesas de renda da casa e já não passará a deduzir as despesas de juros de habitação porque, neste momento, este tipo de dedução só se aplica a quem compra a casa até ali, até o período da troika, porque houve alterações nestas deduções. Por exemplo, há muitas diferenças. mas genericamente podemos dizer que houve no ano passado uma aproximação das taxas, das tabelas de retenção ao imposto final a pagar. À partida, o objetivo desse ajustamento é aproximar o valor que é retido todos os meses nos salários e nas pensões ao valor de IRS a pagar para que o valor de imposto, que não haja uma cobrança do imposto em excesso que depois terá de ser devolvida no final. De alguma forma fica retida e agora que seja cada vez menos, um montante cada vez menor retido pelo fisco. Portanto, isso à partida é um sinal de eficiência do funcionamento da máquina tributária. É preciso dizer que no ano passado houve dois momentos de retenções na fonte, houve dois modelos diferentes. Porquê? O governo de António Costa decidiu alterar o modelo da forma de retenção na fonte do IRS, mas essa alteração só aconteceu a meio de 2023, o que significou que de janeiro a junho de 2023 aplicou-se um modelo que sempre vigorou de definição de uma taxa única de retenção na fonte e depois, a partir de julho e a dezembro, aplicou-se um modelo diferente que continua já em 2024 e a partida continuará se o novo governo não fizer alterações, que justamente tem uma forma de cálculo diferente e mais próxima deste modelo, porque justamente a taxa que está definida subterrá-se de um determinado valor que tem, por suposto, contabilizar que há, de facto, depois no cálculo final do IRS as tais deduções ao colégio do imposto. Para terminar, duas questões muito práticas. Faz diferença entregar o IRS o mais cedo possível para ter o reembolso também o mais rápido possível? A partida, quanto mais cedo se entregar, mais rápido é feita a liquidação do IRS. Agora, não quer dizer, exatamente, é que quem entrega no dia 1, no dia 2 ou no dia 3 venha a receber o reembolso mais cedo que quem entrega no dia 6, no dia 7 ou no dia 8. É sempre difícil dizer, até porque, provavelmente, quem conversar com amigos verá que uns recebem a entregar no mesmo dia e uns recebem no dia e outros recebem 2, 3, 4, uma semana depois. Tem tudo a ver com a dinâmica da própria máquina. Sim, e dinâmica que nós próprios desconhecemos como cidadãos, não é? Exato. Ou seja, que tem a ver, provavelmente, com automatismos e com a gestão dos sistemas informáticos e com, eventualmente, até com o tratamento regional que é dado às declarações. E para terminar, então, se as declarações forem entregues depois do prazo, o que é que pode acontecer aos contribuintes? Quem entrega a declaração fora do prazo fica sujeito a uma cómica cujo valor vai variando consoante o período do atraso. Porque não entregar significa que estar a praticar uma infração tributária, não entregar a declaração. Mas também é preciso dizer que quem é abrangido pela declaração automática do IRS, se não for ao portal confirmar a tal declaração que já está preenchida pela autoridade tributária, verá que a administração fiscal, fim do dia 30 de junho, último dia da entrega, converterá essa declaração provisória numa declaração definitiva que é dada como entrega. Portanto, quem é abrangido pela declaração automática escapará eventualmente à cósmica. Escapa porque é dada automaticamente essa declaração como entrega. E já agora, quem não puder entregar pela internet, o que é que pode fazer? A entrega acontece apenas no portal das finanças. Mas quem não puder, não tiver capacidade, quem não tiver acesso a sistemas de informação, a um computador para poder confirmar ou entregar a declaração ou fazê-lo com um familiar, pode reservar uma, agendar uma ida, uma repartição das finanças e aí pode entregar a declaração com a ajuda de um funcionário da autoridade tributária, porque ele o fará no portal das finanças. Ok Pedro, obrigado. Obrigado. Este foi o Manual de Economia, até à próxima. O público fica no ouvido.